Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo, conforme eu tinha anunciado, agora do segundo vídeo que me enviaram Então o vídeo, o conteúdo é muito extenso, para ver as babaquices, as baboseiras que esses pregadores aí, pentecostais, cambulhinhos, ensinam Veja bem, não sou do mundo da verdade não, mas uma coisa eu digo, fundamentos para algumas coisas eu tenho Não para fé, fé isso não, não discuto fé, discuto a análise que as pessoas fazem Então, se as minhas análises e os meus fundamentos estiverem errados, então me apresente um fundamento melhor Mas vamos ver mais uma coisa interessante que o camarada ensinou em uma reunião que eu brilho desse ano, desse ano agora Olha só, preste bem atenção no conteúdo, olha aí Eu tive o capricho e o carinho de estudar a minha Bíblia por esses dias E eu cataloguei o número dos pseus dos deuses que eu encontrei na Bíblia Eu cataloguei pelo menos o número de 31 deles São eles, Baal Mas Baal não é um deus A palavra Baal significa senhor Bom, ele falou que ele catalogou alguns deuses A pregação dele em cima de um salmo, salmo acho que 136 Depois ele levá-lo de outros salmos E aí ele faz uma catalogação de alguns deuses e ele diz que Baal não é um deus Baal não é um deus, Baal significa apenas senhor e não é um deus Então eu tenho aqui um esboço, um material extenso de mais de 100 páginas Mas eu vou colocar apenas uma, 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 para as pessoas dizerem alguma coisa Apenas uma com algumas bibliografias para vocês verem Eu tenho um material extenso sobre isso Então ele diz que Baal não é um deus Vou voltar aqui para vocês não dizer que eu estou mentindo Olha só Vamos lá São eles, Baal Mas Baal não é um deus A palavra Baal significa senhor São vários deuses Mas quando eu olho esses deuses São obras da mão do homem E são criados da mitologia da mente criativa do ser humano Aí está dizendo que os deuses não existem Foram criados pela mente humana, parte da mitologia Aí vem a pergunta E o deus da bíblia? E o Jeová, o tetagrama, o senhor Que vem tudo do tetagrama Jeová vem do tetagrama Apenas umas questões maçoréticas Mas dá o termo Jeová O yalvo de alguns O nome eterno Que isso na verdade se está o tetagrama Mas não se pronuncia as fontes do tetagrama Se diz Adonai, senhor, olam Algo que sobe, o eterno, etc E aí o tetagrama É a criação da mente humana? O nome Jeová está na sua bíblia O senhor está na sua bíblia Por letra maiúscula Que é a tradução do tetagrama Eu te pergunto agora O que você acha? É uma criação da mente humana também? Conforme esses outros deuses O qual a anúncia foi? Vou continuar o vídeo aqui São deuses esquisitos Fruto da mente humana E eu Tenho nesta noite Em nome do eterno Dizer Que não reconheço Essas divindades Pois bem, senhores Então é isso aí que vocês viram Agora vamos ao meio de esboço Baal é um deus Ou não? O que vocês acham? É, o bóginho Primeiro existe a definição etimológica Da onde origina Ou origina Esse vocáculo do Baal De várias construções dele Baal, origina também Do pentateuco chamaritano Que relata a forma Baal Com os seguintes significados Proprietário, cegor, marido O galítico Relata a forma Baal O finício e o aramaico A forma Baal O acadiano A forma Belu O amorita e o cananita A forma Barlu O balu O palmireno Bol E também Aí vem Baal É também o nome De uma divindade Como nas seguintes passagens Juízes 2, 3, 6, 5, 1 Reis Aí vocês olhem aí, tá? O Camargo falou que não tem Mas tem Até na própria Bíblia Tem também isso Então As pessoas têm que estudar Um pouquinho melhor Estudar Estudar Vai estudar Porque a expressão está revelando Porcaria nenhuma para ninguém Quando revela Só revela mentir Isso já se revela Agora se ele existe É outra história, né? Quer saber se o Espírito Santo Existe como pessoa? Vai no meu site, tá? Tem lá o DVD lá A trindade existe? Trindade Sei lá Acho que é três DVDs Bom Historicidade O nome Baal É um substantivo Semita Comum Com o simitacitente Senhor Proprietário Aplicado a um Deus Que ocorre cerca de 90 vezes No Antigo Testamento Um louco O Camargo fala que Não é nome de um Deus E tem tanta testação assim É O Espírito Santo esqueceu De revelar Xoplaria A sempto agita Transcreve Baal A vulgata Baal O plural é Baalim Embora Normalmente se use Como um apelativo O nome era usado Na religião Garítica Mais antigo Do que a Bíblia Esquece Bíblia Como o nome De uma divindade Na Bíblia O substantivo Ocorre em nomes De um Deus Cananita Específico O substantivo Baal Foi originalmente Usado como nome divino Atesta-se como tal Já nos textos Do terceiro milênio Três mil antes De Cristo Tá Nem Moisés Nada disso existia Isso aí depois É outra coisa também A menção de Baal Tem um D aqui Que é Dinger Dinger Dentro da língua Sumeriana Dinger É uma classificação De uma divindade Escritos pictográficos Que é um determinativo O nome correto É um determinativo Que traz e relata Uma divindade Nos escritos sumerianos Na lista Das divindades De Abu Salabik Fornece a evidência Mais antiga Da adoração de Baal Uma vez que a lista De Deus Em Abu Salabik Menciona o Deus No meio Deu uma riqueza E de outras divindades Cada um deles Referido Pelo seu nome próprio É pouco provável Que Baal Seja aqui Uma adjetiva Nesse registro O apelativo Senhor Além disso Tem uma ortografia Diferente como Belu ou Barlu Aqui embaixo As referências Bibliográficas Para os senhores Eu utilizei poucas obras Apenas pouquíssimas Apenas para uma única Só isso aqui Só isso aqui De bibliografia Mas o conteúdo É muito mais do que isso Mas só isso aqui Eu não preciso Colocar muita coisa não Eu gosto de colocar Muita referência bibliográfica Quando eu vou Estar tratando Com pessoas Que usam um pouquinho Do conhecimento Do saber E não Das mentiras Para pagar Ficar usando Referência bibliográfica Para refutar Os camaradas Que nem estudam Pega aí no Google E começa a falar Um monte de asdeiro Um monte de história Da calaxinha E não vou perder Muito meu tempo Com isso não Mas se falando Do tetagrama Conforme ele falou No vídeo Que os deuses Foram criados Pela mente humana Isso aqui Pela menteologia E o tetagrama Que eu falei Está aqui Aqui o tetagrama Criação de homens Ou divindades O que você acha O Deus de Jeová O Deus da Bíblia O Deus da Bíblia Aqui E o de Re, V, V, H, 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 H O que ele é Criação de homens Ou divindades Poxa Mas o senhor já está afirmando aí Que isso daí É uma criação Agora tem que saber Se é de homens Ou se é uma divindade Para quem a resposta E tem gente ainda Queria discutir comigo Professor Eu consigo refutar O senhor só usando a Bíblia Eu pergunto Que Bíblia Essa tradução em português Que vocês têm Isso aí Então Agora eu sei que você ia usar O hebraico Paramaico Grego Mas mesmo assim Usar uma coisa Que só existe fragmentos E que foi tudo manipulado Sobre isso aí Eu tenho um vídeo Você quer saber Que foi manipulado Aí está no meu site Comprar lá a série Deturpações do Novo Testamento Ainda vou Ainda vou fazer do antigo Mas tem um lado novo lá Tem oito São oito DVDs Vou lá dando De Mateus Apocalipse Tudo que foi deturpado Ainda tem gente Ainda que quer dizer Para mim Que consegue me refutar Usando a Bíblia Ô meu Pai do Céu Tem piedade de uma alma Dessa Então está aí Senhores Quer adquirir Esse trabalho aqui Será que esse Deus da Bíblia É o que que é Criação de homens Ou divindades O que vocês acham Você quer saber É só entrar no site www.professorfábio.com.br Os esboços Como vocês estão vendo Depois vai estar disponível Lá no meu site Lá no botão Esboços Está certo Então até a próxima Até mais E tchau tchau E tchau 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 E tchau 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 E tchau tchau E tchau tchau